Relaxa o ombro, agora se você estivesse numa cadeira, você vai sentar um pouquinho pra frente, vamos sentar no banco montanha. Entrelaça os braços na nuca, isso. Uma mão na escapula, ou seja, aqui na área do braço, girou, tá? Gira o tronco. Puxa o ar para o nariz, eu conto até 15. Volta devagar. Do outro lado a mesma coisa, puxa o ar para o nariz, solta, conto até 15. Solta. Agora você pode dar um clique. Relaxa. Tá louco. Tchau. 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 Tchau.